Essa mulher tem fogo no facho Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ter macho Eu vou casado, largado, solteiro Ela pega tudo e não é por dinheiro Caiu na rede e não deixa escapar Ela gosta da fruta e tem que provar Come esse lambuza e aquele alvoroço E até o caroço ela não quer deixar Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ter macho Eu fiquei sabendo que um amigo meu Caiu na mão dela e o coitado sofreu O pega foi forte que até passou mal Quando amanheceu foi parar no hospital Depois de uma noite dando no couro Ele entrou no soro pra ficar legal Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ter macho Só sei que essa dona é boa de cama Quando ela pega o machão sente o drama Ela pega fogo em cima do colchão Parece ligada em alta tensão E o cara tem que ter aquilo roxo Se o cara for frouxo não dá conta não Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ter macho Essa mulher tem fogo no facho Fogo no facho, fogo no facho Só pensa naquilo, só naquilo Pensa, parece doença, não pode ter macho